Conforme o prometido, nesse final de manhã, um grupo de motoristas e vans estão fazendo um processo. São 65 veículos desses que trabalham nessa atividade, fazendo transportes, estão sendo prejudicados durante essa pandemia. Eles estão pedindo uma providência. Vans e ônibus estão reunidos nessa manhã, nessa passeata em Jaraguá do Sul, para tentar encontrar uma solução para resolver esse problema sério que eles estão enfrentando. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você.